A Belmiro lotada pra Santos e Bragantino e a galera do Peixe enlouquece com esta bomba de Axel. Em gol de Peixe é até bom quando não balança a rede. O Santos ataca outra vez. O goleiro Gabriel defende o chute de índio. Acompanhe só. Mas no rebote, Neizinho marca por cobertura. Tranquilo, Santos 2, Bragantino 0. Placar final. Mais uma vez, o gol de Neizinho. Aplausos